Olha a cabeça, olha isso, a cabeça! Ah, eu tô me assustando! A cabeça, eu tô me assustando! Ai, que negócio! Ai, que negócio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Minha mãe do céu! Minha mãe do céu! Minha mãe do céu! Minha mãe do céu! Nossa Senhora! Desceu o morro todo aqui, ó! Desceu tudo! A casa do Tim... Isso é a Rua Tereza, ó! A moto do Léo, tá ali, ó! A moto do Léo, tá ali, ó! Segura ele, tá ali, ó! Não solta ele, não! Não solta ele, não! Corre, pelo amor de Deus, meus! Caralho, meu Deus do céu! Caralho! E aí, galera, no Niveau, ó. Aqui é o ônibus sendo arrastado, ó. Tem gente dentro do ônibus, cara. E olha lá, ó. Tem um carro de cabeça pra baixo, pra voar na abdômeta. A abdômeta, não sei como que tá lá indo. Só que o ônibus tá todo fechado, gente. Vai bater acima de carro. Vai bater acima de carro. Vai bater acima de carro. Olha a minha cozinha. Que despeza, gente. Olha. Olha a minha casa. Lama pura. Tá abaixando, Mabir. Fica calma. Tá abaixando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL